A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul estão acampados no prédio da unidade em Tapes. A ocupação é uma forma de protesto para que o Conselho de Ensino da instituição crie um novo curso na área das Ciências Humanas, denominado Administração Rural e Agroindustrial. Segundo os acadêmicos, o pedido vem atender a necessidade da comunidade e tem um valor significativo para a região Centro-Sul. Os acadêmicos expressaram ainda a importância do comparecimento da reitora da Universidade para que delibere junto com os alunos o assunto. Visita, que até o fechamento dessa edição não foi confirmada pelos estudantes, mas que poderá ocorrer até o fim dessa semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto